Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem está falando é o professor Lúper Soares. Eu sou professor da disciplina de matemática aplicada à administração na formação profissionalizante e assistente administrativo do Colégio Máximos. Então tudo bem com vocês, sexto ano? Vamos já iniciar nossa primeira aula que vai dizer respeito à coleta e interpretação de dados. Vocês já viram falar em tabelas, em gráficos, em listas? Se não, vamos estudar um pouquinho mais sobre essas ferramentas que são extremamente importantes para a nossa vida profissional, acadêmica, pessoal e socialmente também. Se vocês já se depararam com jornais, a gente sempre costuma ver bastante gráficos, bastante tabelas, apresentando informações sobre determinados dados. Concordam? Então, por que existe em gráficos e tabelas, pessoal? Um dos objetivos da estatística, que é o ramo que estuda essas ferramentas, é o de organizar e resumir os dados e mostrar as informações em forma de tabelas e gráficos é a melhor maneira, ou seja, a maneira mais simples de se fazer isso. Portanto, as tabelas e gráficos são dos instrumentos mais usados para ajudar na análise e interpretação de dados, pois eles permitem que o leitor tenha uma noção sobre o assunto em estudo e chegue a uma rápida conclusão. Então, pessoal, aqui o que é que a gente pode aprender com isso? É muito mais fácil para a gente conseguir interpretar imagens, figuras, dados organizados, do que, por exemplo, um texto prontamente elaborado. Então, quando a gente vê num jornal ou na televisão, em qualquer mídia que for, quando os dados eles vêm apresentados de maneira mais organizada, é muito mais fácil para a nossa interpretação. Principalmente isso quando ela vier associada a alguma imagem, concordam? Então, diariamente, vemos tabelas e gráficos dos mais variados veículos de comunicação, tais como jornais, revistas, livros, televisão, internet, redes sociais, etc. Então, a gente está sempre diante dessas ferramentas associadas a assuntos diversos na nossa rotina diária, como resultados de pesquisas eleitorais, esportes, saúde, trabalho, emprego, renda, economia, etc. Então, a importância das tabelas e dos gráficos está ligada, sobretudo, à facilidade e agilidade na absorção e conhecimento dos dados por parte do leitor. Quem são os leitores? Somos nós. A quem aquela informação está sendo destinada. E as diversas maneiras de ilustrar e resumir as informações apresentadas. Concordam? Então, aqui nós temos alguns exemplos de uma lista, aqui nós temos um exemplo de uma tabela e aqui nós temos exemplos de gráficos que eu vou explicar um pouco mais a frente com a diferença entre esses três. Tá ok? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre listas. O que são listas? Então, a mente humana é realmente incrível e as pessoas devem se esforçar no sentido de criar uma memória tenaz em que possam confiar. Ou seja, pessoal, a gente sabe que nosso cérebro é muito importante para que a gente consiga armazenar dados, para que a gente consiga lembrar de algumas informações que realmente são relevantes para a nossa vida. Mas a gente sabe que nosso cérebro é limitado. Então, nem tudo a gente consegue absorver, nem tudo a gente consegue concentrar informações para que ele guarde para sempre. Então, a lista, ela serve como uma ferramenta para que a gente consiga ter uma ajudinha quando a gente quiser se lembrar de algo, entendeu? Então, manter o controle de elementos cruciais na vida por meio de uma lista é ainda uma tática inigualável para contrabalançar a memória falha. Ou seja, o que é a memória falha? É aquela memória em que a gente acaba se esquecendo de algumas coisas, ela acaba falhando. Uma lista é uma estrutura que permite representar um conjunto de dados de forma a preservar a relação de ordem lineal total entre eles. Então, por exemplo, se nossa mãe chegar para a gente e disser passar uma lista com 25 itens que ela precisa que a gente compre no supermercado, a gente vai conseguir lembrar desses 5 ou desses 25? A gente até pode lembrar, mas seria muito mais fácil que se a gente, por exemplo, anotasse todos aqueles itens em uma lista, concorda? Então, isso justifica esse trechinho aqui do que eu acabei de falar para vocês, né? Contrabalançar a memória falha. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo de uma lista, né? A gente sabe que existem vários tipos de listas, né? Aqui a gente tem, por exemplo, uma lista de casamento. Então, quando os casais vão se casar, eles geralmente criam uma lista de presentes, né? Que eles querem para montar a casa deles, por exemplo. Outros tipos de listas, né? Que a gente pode encontrar. Lista de objetivos, né? Então, quais são meus objetivos para esse ano? Eu posso elencá-los em uma lista. Lista de tarefas, então, o que é que eu tenho que fazer hoje? O que é que eu tenho que fazer essa semana? O que é que é mais importante? O que é que não é tão prioritário assim na minha lista? Lista de contatos, né? Então, no WhatsApp. Acho que todo mundo, hoje em dia, tem a utilização do WhatsApp, né? Como meio de comunicação. Então, quando a gente abre o WhatsApp, a gente consegue observar que lá a gente tem uma lista de contatos. Então, geralmente, eles estão despostos de ordem alfabética. Então, acaba que facilita na hora que a gente quer procurar um contato na hora de falar com ele. Além disso, nós temos outros exemplos, né? Listas de despesas, lixas de presença, frequência, que é aquela que eu faço com vocês durante as salas de aula, lixas de ideias e por aí vai. Tá ok, pessoal? Vamos para o segundo conceito, tabelas. Então, o que são tabelas, né? A assimilação das informações geradas pelos dados de experimentos é mais fácil quando elas estão dispostas em tabelas. Por quê? Porque a tabela é um arranjo sistemático de dados numéricos expostos de forma colunas e linhas para fins de comparação. Então, qual a forma de representação de uma tabela? É através de informações ou dados que estão contidos nela através de colunas e linhas. E aí, qual a diferença entre esses dois? Aqui no lado, a gente tem uma exemplificação de uma tabela, né? Onde a gente tem as colunas e as linhas. O que são as colunas, Lucas? Coluna é tudo aquilo que está na parte vertical, ou seja, de cima para baixo. Sendo que as linhas são tudo aquilo que está disposto na horizontal, né? Então, da esquerda para a direita. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma tabela que representa a quantidade de pontos das atletas em alguma partida, por exemplo. E aí, o esporte é irrelevante para a análise dessa tabela. Tá? Então, nas colunas, o que é que a gente tem? O nome das atletas, né? Então, nós temos a Fernanda, a Thaís, Bruna, Lúcia, Marta, Vitória e Paula. Na outra coluna, a gente tem o que? A quantidade de pontos que cada uma marcou na partida, né? Então, e no final a gente tem o total. Então, a gente consegue observar, né? Que através dessa representação de dados, é muito mais fácil a gente interpretar, de a gente tirar alguma informação dessa tabela, né, pessoal? Então, a apresentação em forma de tabela, ela deve expor os dados de modo fácil e que deixe a leitura mais rápida. Então, vamos lá. Seria muito mais fácil a gente ler, a gente conseguir interpretar os dados, se eles estivessem dispostos num texto. Então, Fernanda fez 23 pontos, Thaís fez 12, Bruna fez 14, por aí em diante. Ou simplesmente se a gente olhar pra uma informação disposta na tabela. Provavelmente, vocês vão optar pela opção da tabela, né? Porque ela é mais visível, ela é mais clara e ela é mais simples. Ela é mais fácil de a gente conseguir interpretar aquilo que quem elaborou quis passar pra gente. Tá ok, pessoal? Então, ó, a gente tem algumas norminhas básicas pra elaborar tabelas, né? E quais são essas principais normas, né? Vamos lá. Ela já devem conter todas as informações para uma completa compreensão do texto, né? Dispensando outras consultas apresentadas de maneira simples e objetiva e de preferência a uma página. E aí, essas principais normas, vale lembrar que elas são elaboradas pela ABNT e IBGE. O que são a ABNT e IBGE, né? O ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? E o IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que são os órgãos responsáveis por elaborar essas normas, né? Não só de tabelas, mas como, por exemplo, de gráficos, de TCCs, que são trabalhos de conclusão de curso, que vocês vão ver isso no futuro de vocês, né? Quando vocês precisarem finalizar a graduação, e aí vai ser solicitado pra que vocês façam um trabalho de conclusão de curso, que é mais conhecido como TCC. Ok? Então, outras normas pra elaboração de tabelas. Elas podem ser apresentadas em anexo ao texto, quando o volume de tabelas for muito grande. Professor Lucas, o que é que significa a palavra em anexo? Significa junto ao texto, geralmente vem no final. Quando o volume de tabelas for muito grande, a gente não consegue, por exemplo, numa sequência lógica de um livro, de uma matéria. E aí, quando a tabela é muito grande, ou tem muitas informações, o autor, ele prefere colocar essa tabela em anexo, ou seja, lá no final, e no texto ele coloca que a tabela vai estar anexada ao final do projeto, do livro, do arquivo. Ok? Pra que não atrapalhe a sequência lógica da leitura. Entendeu? Você não perder muito tempo lendo aquilo ali, e acabar se esquecendo de informações que foram repassadas anteriormente. Então, quando vem anexo, geralmente é algo que é muito grande, ou então é algo que o próprio autor prefere organizar dessa maneira. Elas devem ser alinhadas preferencialmente às margens laterais do texto, e quando pequenas, devem ser centralizadas. Então, o que são margens? São aquelas bordas, as partes laterais e acima do texto. Devem ser dispostas de maneira a evitar que sua leitura tenha sentido preferência diferente do normal. Então, ela deve ser bem clara e trazer as informações de maneira bem fácil para o leitor, para que ele consiga compreender. Não devem apresentar a maior parte das células sem informação de qual dado se trata. Então, o que é uma célula, Lucas? Uma célula, vou até voltar aqui para que vocês entendam, uma célula é o conjunto de uma linha e uma coluna. Então, por exemplo, se a gente for olhar aqui, nesse exemplo da quantidade de pontos de atletas, se eu quiser, por exemplo, identificar qual é a célula D1, a primeira letra, ela se refere à coluna, e a segunda, ela se refere às linhas. Então, se eu quiser identificar a tabela D1, a célula D1, eu tenho como? Não, por quê? Porque não, para que a gente conseguisse identificar, teríamos que ter quatro colunas, né? A, B, C, D. A, D seria a quarta. E nesse caso, nós só temos quantas colunas? Duas. Mas, se, por exemplo, eu quisesse identificar o que contém na célula A4, eu conseguiria? Sim, porque a A, né, que ela representa a primeira coluna, seria a coluna das atletas. E a linha 4, qual é a linha 4? A primeira, qual é a primeira linha? Quantidade e pontos das atletas. A segunda linha? Atleta. A terceira linha, Fernanda. E a quarta linha, Thaís. Então, A1, primeira coluna, quarta linha. O que é que a gente contém nessa célula? O nome Thaís. Entenderam, pessoal? Então, voltando aqui. Não deve apresentar a maior parte das células sem informação de qual dado se trata. Então, o que é que essa frase está nos tratando? Está dizendo que a gente não pode ter informações na tabela que não sejam úteis à leitura do dado que o autor quis passar para a gente. Então, quer dizer que quanto mais clara for a tabela, mais fácil de interpretação ela será. Beleza? Então, uma tabela estatística, ela possui os seguintes elementos essenciais. O título, que informa o conteúdo do corpo da tabela. Então, toda tabela tem então um título. Nesse exemplo ao lado, o título da tabela é tabela B, como vocês podem perceber. O corpo, que é o conjunto de linhas e colunas, que contém as séries verticais e horizontais de informação, que é o corpo, é a parte mais importante da tabela. Ou seja, é onde tem toda a cadeia e a estrutura de dados que o autor quer passar para o leitor. Entendeu? E, por fim, também nós temos que ter o que? A fonte. E o que é a fonte? É o indicativo no rodapé da tabela da entidade responsável pela informação. O que é a entidade responsável? É o autor. Ou seja, é quem elaborou aquela tabela, de quem é aquela informação. Então, se formos nós quem elaborarmos essa tabela, a autoria é própria. Se não, a gente tem que, como a gente diz no ditado popular, dar nome aos bois. Então, dizer de onde a gente tirou aquela tabela e quem foi que elaborou. Dar crédito à pessoa que teve o trabalho de fazer a pesquisa, por exemplo. Por fim, nós temos o que, pessoal? Os gráficos. E o que são, Lucas, os gráficos? O gráfico é uma representação geométrica de um conjunto de dados usada para facilitar a compreensão das informações apresentadas dentro de conjunto. Os gráficos ajudam a identificar padrões, verificar resultados e comparar medidas de forma ágil. Além disso, eles podem ser usados de diversas formas e em diferentes áreas do conhecimento. Então, aqui, pessoal, a gente tem um exemplo de um gráfico, né? Gráficos, eles podem ter vários tipos e estar apresentados de várias maneiras. Mas, ela é sempre um método a mais para que a gente consiga absorver informações que alguém quer passar para a gente de uma maneira mais fácil. Certo? Então, por exemplo, aqui, nós temos o exemplo de um gráfico de barras, né? De conjunto de números ou conjunto de alunos de uma escola por série. Então, quais são as séries que a gente tem? Sétimo, oitavo e nono ano. Qual foi o período utilizado para fazer esse gráfico? Dos anos de 2008 até o ano de 2018. Então, de ano a ano, eles foram fazendo uma verificação com relação ao número de alunos de uma escola por série. E aí, Lucas, se, por exemplo, eu quiser... Ah, no ano de 2015, quantos alunos tinham no sétimo ano? Baixa que eu olhe, por exemplo, o ano de 2015, né? Aqui na parte horizontal do gráfico, ou seja, a parte deitada. E fazer associação com o número de alunos que está na parte vertical, né? E aí, ó, se eu fizer uma linhazinha com relação ao ano de 2015 e ao sétimo ano, nós vamos ter quantos alunos? 20, né? Dessa mesma maneira, eu posso fazer esse exemplo com relação a outros valores. Caso eu queira retirar uma informação através desse gráfico. Então, por exemplo, se eu quiser observar no ano de 2018, quantos alunos tinham no oitavo ano, basta com que eu escolha aqui o ano de 2018, né? E a gente vê que ele está na coloração laranja. E olha qual quantidade no eixo vertical está coincidindo com o oitavo ano. Então, a gente pode ver que no ano de 2018 haviam 25 alunos na turma do oitavo ano. Beleza? Vamos estudar um pouco sobre os principais tipos de gráficos. Então, nós temos os gráficos em barra, o gráfico em colunas, em linhas, em pizza, em área e gráfico em radar. Esses são os principais, mas existem outros, Lucas? Sim. Esses são apenas os principais que a gente pode observar aqui na lateral. Certo? Então, gráfico de coluna. Esse primeiro, pintado em azul. Por quê? Porque ele está em colunas, né? Geralmente, as pessoas falam gráfico de barra ou gráfico de colunas. A diferença é que o gráfico de coluna, ele geralmente vai estar disposto, né? As colunas no eixo vertical, né? Assim, de baixo para cima. Enquanto que o de barras, ele vai estar na lateral. Então, se a gente observar aqui, nós temos um gráfico de colunas, né? Além desse, nós temos o gráfico de linhas, né? Que, por exemplo, geralmente ele é utilizado para representar a evolução com base no tempo. Então, se a gente quiser, por exemplo, observar a evolução do coronavírus de acordo com os dias. Então, a gente, por exemplo, poderia utilizar um gráfico de linhas. O gráfico de pizza, como vocês podem observar, ele tem esse nome porque ele realmente parece uma pizza, né? Vocês podem observar aí na figura. E aí, geralmente, ele é apresentado para representar percentual. Então, por exemplo, numa eleição, né? Se a gente quiser observar o percentual das pesquisas que foram realizadas para ver qual presidente está sendo mais cotado para ser o nosso presidente. Então, provavelmente ele estaria disposto num gráfico de pizza. gráfico de rosca, né? Porque ele parece um gráfico de rosca. Ou porque ele parece uma rosquinha, se a gente observar, né? Gráfico de radar, ele pode ser utilizado, por exemplo, para... A gente quiser fazer uma matriz de habilidades. Então, se a gente quiser observar, por exemplo, quais habilidades a gente precisa ter na nossa carreira acadêmica. Então, eu posso dispor essas habilidades nos cantos dessa teia de aranha, como a gente pode perceber. E aí, de acordo com nossas habilidades, a gente iria pontuando, né? De acordo com o nosso desenvolvimento acadêmico. Beleza? Então, aqui a gente tem um exemplo, pessoal, de um gráfico de colunas, né? E aí, o que é que a gente está abordando nesse gráfico? Esse gráfico é referente à faixa etária dos pacientes confirmados com Covid-19 em João Pessoa. Então, a gente tem uma informação totalmente complexa e bem completa também com relação aos dados. Por quê? Nós temos o título, nós temos o corpo, que é o que é o corpo, pessoal. É o gráfico em si, nós temos a fonte. Qual é a fonte? Vigilância epidemiológica de João Pessoa. Então, esses dados foram disponibilizados até o dia 3 de 5. E é importante para esse caso que a gente coloque realmente qual foi a data. Por quê? Porque se não tiver a data, a gente pode pensar que esses dados, eles são até hoje, eles podem ser até mês passado. E aí, acaba que a informação, ela não fica tão verídica. Então, se por exemplo, a gente quiser pegar a faixa etária de 50 a 59 anos, quantos casos foram confirmados com Covid-19 em João Pessoa? 114. Se a gente quiser, por exemplo, pegar uma faixa etária de 20 a 29 anos? 76 pessoas. E por aí vai. Aqui, pessoal, a gente tem mais um exemplo. A gente tem, na verdade, um infográfico. E aí, esse gráfico, esse infográfico, na verdade, por que ele tem esse nome? Porque ele é um gráfico informativo. E aqui, a gente também tem a representação através de o quê? De uma tabela. Então, é a evolução do coronavírus no Brasil, de acordo com quem? O Ministério de Saúde. E aí, o importante aqui é que a gente vê, ó, que lá embaixo, pequenininho, a gente tem infográfico atualizado em 15 de 3 de 2020. Ou seja, essas informações aqui, elas são com relação até o dia 15 de março. Ou seja, até o dia 15 de março. Então, a gente tem disposto todos os estados do Brasil, quantos casos foram suspeitos, quantos casos confirmados e quantos casos descartados por estado do país qual o Brasil. Entendeu, pessoal? Então, é a importância de a gente elaborar esses gráficos. E isso vocês vão continuar vendo durante toda a carreira acadêmica de vocês. Então, é muito importante que a gente tenha esses conceitos no nosso conhecimento, para que a gente consiga interpretar de uma maneira melhor, de uma maneira mais fácil e mais rápida, quando a gente nos deparar com informações apresentadas através de gráficos ou tabelas. Beleza, pessoal? E aí, só para finalizar e para afirmar nosso conhecimento, nós vamos fazer uma dinâmica. Dinâmica de aprendizado. Beleza? Então, como é que vai funcionar essa dinâmica de aprendizado? Primeiramente, eu quero que vocês criem uma lista, né, de acordo com os conceitos aprendidos aqui na aula. Quero que vocês criem uma lista contendo 5 frutas que vocês gostam de comer. Beleza? Então, vamos lá. Essa é a primeira pauta. O primeiro ponto. Depois que vocês finalizarem isso, vocês vão fazer o quê? Vão criar uma tabela contendo o nome de cada fruta na primeira coluna e o preço médio por quilograma de cada fruta escolhida na segunda coluna. E aí, vocês podem consultar a internet para isso. Então, o que é que vocês vão fazer? Primeiro, vão criar uma lista das 5 frutas que vocês gostam de comer. Já na segunda tabela, ou já na segunda parte, vocês vão pegar essas 5 frutas e vão criar uma tabela com elas. E aí, na primeira coluna da tabela, lembrando de colocar o título, né? Ou seja, 5 frutas preferidas, pode ser, por exemplo, ou o título que vocês preferirem. E aí, abaixo do título, vocês vão colocar na primeira coluna fruta e aí, abaixo disso, o nome de cada fruta, né? Das 5 frutas que vocês escolheram. E, na outra coluna, vocês vão colocar o preço médio de cada fruta escolhida. Então, por exemplo, vamos dizer que o preço médio da banana é 2,99. Então, na primeira coluna, eu vou colocar o nome banana. Na segunda coluna, eu vou colocar que ela está custando 2,99 o quilo. E aí, esses valores podem variar, né? Vocês podem consultar os pais de vocês, vocês podem consultar a internet. Eu não vou observar o valor que vocês colocaram, e sim a metodologia se foi aplicada corretamente para a elaboração da tabela. Beleza, pessoal? Por fim, vocês vão criar um gráfico. Um gráfico em colunas. Perceba o tipo do gráfico que foi escolhido. Contendo os nomes das frutas no eixo vertical, ou seja, na parte de baixo, né? Na parte horizontal, da esquerda para a direita. E na parte vertical, o que é que vocês vão colocar? O preço das frutas escolhidas. Beleza? E aí, a partir disso, vocês vão criar o gráfico. E vão enviar para mim. Beleza, pessoal? Como é que vocês vão enviar? Através lá do Iônica. Tá ok? Então, vocês podem tirar uma foto do papel, né? Da folha que vocês realizaram o exercício, e mandar para mim. Beleza? Anexa lá como atividade concluída. E aí, eu vou analisar para ver se vocês obtiveram conhecimento através desses assuntos. Caso estejam incorretos e tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, pessoal. Beleza? Então, até a próxima aula e bons estudos para vocês. Um abraço. Um abraço. Um abraço.